Fala sério, roupa nunca é demais pra mulher, por isso que eu estou hoje aqui na Miss Day pra mostrar pra vocês essas maravilhas com um precinho super bacana. Douglas, chega pra cá e mostra essa saia super tendência agora pra outono e inverno. Só 60 reais, Daisy? Isso mesmo, promoção. Promoção só 60 reais essa saia linda, agora dá uma olhada nesta daqui, gente. Super tendência, segredinho pra você, as blogueiras estão usando super tendência aqui na Miss Day. Agora, olha essa ciganinha, gente. Quer saber o preço? Só 30 reais. Essa ciganinha maravilhosa é só 30 reais. Muitas peças bonitas tem aqui, você tem que vir pra ver. Agora, quer o melhor disso tudo? Você vai ganhar presente acima de 150 reais em compras. Olha só o que você vai ganhar. Esta super regatinha de cetim presente pra você da Daisy. Daisy, fala o endereço daqui. Rua Bernardino de Campos, número 3419 no centro e o telefone 3305-3734. Gostou? Esperamos vocês. Esperando você com preço super bacana. Corre pra cá. Tchau.